4 horas e 20. Cuidado, tem mais umas duas, três horinhas aí, né, chat? Pelo que eu andei vendo, mais ou menos isso aí. Ah, então tem uma chave lá atrás, não tem não? É, fora. Ai. Aí, ó. Ridícula. Outro. Que isso? Não, não, não. E agora, chat? Eu vou voltar lá. Vou voltar, vou voltar, vou voltar com o seu peidão. Ai, fora. Ok. 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 Pai 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 E agora? É isso, passamos. Nossa, chat sinistro ali. Tô lado. Tô. É isso, muito grande pra mim. É isso, muito grande pra mim. É isso, muito grande pra mim. Viu a agulha ali, beleza, beleza, beleza. Beleza, maravilha. Ok. Tem que ir pra cima. Cinco batidas. Cinco batidas. Ok. 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 Demais. Toma. Otário. Ok. 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 Tchum. Sempre ok. 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 Quei, 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 quei Ai Beleza Ok Olá, doce Absorver Segure E para mirar Solte para arremessar É isso, chat Nossa Vamos embora, acabou GG, GG, GG Acabou, 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 acabou muito chat, acabou muito Ok, substitui Porta É para ir para ir para baixo Como é, agora? Ah, ok Holy Que isso? Ah, make sense Oi, oi Nossa, é uma águia rei? Ai, ai, ai Bota aqui Colada Ai, ai Lixa Ai Bota aqui Ai, ai, ai Que? Ai, 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 ai Não, não tem como não, chat Ah, isso aqui é piada Otário Acabou o chat Ganhamos Aprendemos Aprendemos a usar isso aqui Sacanagem Falou 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 Deixa aquilo ali Ali Ok Ok E aí Não Falou 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 Meu Deus Bora Falou Ah Opa Para que isso aqui é piada Ok Beleza, beleza Não bate não Peraí, chat Power Beleza Oi Moitinha amigo, salve Gabis Como é que você está, minha querida? Tudo certinho? Muito obrigado pela moitinha Olha lá É isso rapaziada Meu Deus Colado Não cai não, querida Ai Deixa eu passar Sai daqui Sai daqui Eu merda Ai Ota rio Ok Vambora Uma fogueirinha Graças a Deus, uma fogueirinha Deslocando Guarda para cuspir Bora Continua para Para frente Então vambora Ai, que soninho Eu ainda queria saber agora o que tem naquele barquinho lá, chat Isso Ai 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 Traço Ai 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 Filha da puta Ai Ok Pra caramba Não 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 Não. Bolado. Lítio. Tem alguma coisa? Não tem nada, né? Ui. Nossa, agora tem que voltar tudo. Espero que aqui tenha um caminho mais rápido. Off course. Ai. Como é que tu chegou aqui, meu príncipe? Que? Não, não, não. Não, não, não. E vai Soltou Meu canário Meu Deus Uma peninha, uma peninha Beleza Uma peninha, eu aceito Uma peninha, eu aceito Ah, isso aqui é brincadeira No meio da descida? Não, é meme Ai, eu não vi Pô, é muita brincanagem Vacilão Agora tem que descer É por ali mesmo Aqui, ó Perdidinho no pagode Beleza Beleza Que isso, chat? Não gostei Um túnel Tá Resguarde-se Save Save and save Bora Guarda pra cuspir Só comigo, né? Beleza 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 Sustu Beleza Beleza? Off course Long off course them that going it Yeah Tô solado seu lixo Dá a minha vida Ah, isso aqui foi pegar a trouxa e eu caí. Caramba, olha. Uma Key, né? É, claro que é uma Key. Agora voltaram, tem que voltar tudo. Alô 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 É pra cá mesmo, hein? Alô 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 Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Pra cima, é pra cima. Beleza. Agora nem tá vindo pra cá, hein, Chate, mas eu quero aquele baúzinho ali. Aí. Ah, aqui. Agora sim. Uma pluma. Ufa, beleza. Show. Ecopetrificador. Ok. Show, 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 show. Huuuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu. Vamos lá.